Pessoal, estou aqui com o Kiko Loureiro. Aê! Cara, nós temos quatro anos de evento, viramos um festival agora, e certamente nós saímos de uma palestra histórica. Parabéns, cara. Ah, que isso, velho. Obrigado, obrigado. Muito legal. Foi divertido, demais. Foi muito bom. E... Bom, não vou perguntar exatamente sobre heavy metal aqui, não vou perguntar exatamente sobre o Guitar Hero, porque eu sou fã pra caramba, gente, mas tem algumas coisas que vão ter muito a ver com o que vocês provavelmente vão se identificar com o Kiko. Cara, na sua palestra você falou sobre o seu papel como professor, que sempre foi um professor, mas primeiro, certamente, e ainda dar aulas ao vivo, depois VHS. Sim. E agora... VHS, comecei a ficar conhecido no Brasil, começava a me chamar pelo Brasil Workshop, comecei a ir pro mundo. Exato. Fiz os DVDs. DVDs. E aí, viajava com DVDs, né? Eu tenho, por sinal. E aí, VHS, DVD, aula ao vivo, e professor num produto digital. Exato. E várias pessoas aqui também são professores, cada um com sua especialidade, e eu queria te perguntar, com essa experiência toda que você tem como professor, a diferença da relação com o aluno na perspectiva dessa evolução do aluno ali na sala de aula, no VHS, e no online, que você tem um feedback muito mais rápido. Ah, o grande lance é o feedback, a comunidade que você cria. Isso aí é um negócio mágico, incrível. Porque você fazia o DVD, o VHS, aí você viajava pelo Brasil e encontrava com as pessoas. Elas, ah, assina meu DVD, eu comprei, gostei muito. Primeiro que o DVD, eu quero, era uma hora. Já muda daí, você pode ter um conteúdo constante. Segundo a grande coisa do digital, de repente, você pode refazer aquela hora baseado no que as pessoas estão falando, né? Definindo o teu produto, certo? Quer dizer, você tem uma ideia de um produto, de um currículo ali, de uma aula legal, né? Dos módulos e tal. De repente, você começa a interagir com o teu público ali, tua comunidade, aí você fala, opa, podia ter mais um módulo, ou podia melhorar aqui. Quer dizer, o público, é a mágica do digital de uma forma geral, né? O público desenha o teu próprio produto, te ajuda a melhorar, e você vai melhorando, engajando, aí você fica amigo, você consegue criar outros produtos a partir do feedback que as pessoas estão dando, a necessidade. Diferente quando você faz um DVD, e fica aquilo. Como era muito trabalhoso fazer o DVD, a autoração, toda a documentação, o estoque, representante. O estoque, gente. Estoque, distribuição, mandar, né? Para o Brasil inteiro, um país gigante, as lojas. Era muito trabalho. Então, você ia fazer isso o quê? Não é, fazer toda hora. Fazer de três em três. Eu fiz cinco videoaulas, entendeu? Pois é. É muito mais trabalhoso. É legal essa perspectiva aqui. Na verdade, então, um dos mantras da Hotmart é respect the data. A gente respeitar a informação. Sim, exatamente. Que é literalmente isso que você está falando, né? É basear o conteúdo na necessidade do aluno ali. Nas redes sociais fica muito mais fácil, né? A data e o que eles escrevem, né? Essa interação é fantástica, porque o lance das pesquisas que você pode soltar, né? Também para os alunos, ou antes de você vender o produto, você pode entender melhor como você vai se comunicar, pelos termos, principalmente, dependendo, no meu caso, meus alunos, eles têm ali 10, 15 anos a menos do que eu. Então, eu já vejo o linguajar, né? As palavras, não só o que eles querem de conteúdo, mas como eles lidam com aquele conteúdo. Quais são as dificuldades e tudo mais. Você vai... É uma evolução constante. Isso é a grande diferença. Legal, muito legal. Falando em dificuldade, como também tem muita gente que vai assistir isso aqui, que cada um está no estágio, né? O cara está começando a empreender no digital. E aí, eu queria te fazer uma pergunta importante, que a gente vê que existe muita coisa em comum com os novos produtores digitais, creators, etc. E qual o momento da sua carreira que você teve uma puta dificuldade, mas que você teve que fazer a escolha para continuar seguindo o seu objetivo? O momento... O que você teve que deixar de lado para seguir o seu propósito? Como músico ou como professor? Ah, desde o começo? Não, não. Um momento-chave, assim. Um momento-chave? Bom, quando eu saí da faculdade de Biologia na USP. Isso é um momento-chave para mim. Não tem nada a ver com o digital, mas é um momento de vida. Eu falo, bom, estou numa faculdade, na Universidade de São Paulo, uma faculdade renomada e tal, fazendo curso tradicional, e quero tocar num momento ainda que era muito empreionário, num estilo que ninguém... Não tinha nada. Não estava indo lá para... Não tinha nada. Nada mesmo. Era muito... Tinha fora do Brasil. E o sonho, então, era ir para fora, de alguma forma. Mas era muito distante. Então, é uma coragem de você fazer. Demorei. Saí da faculdade, assim, para ser músico, mas eu ficava ali. Está trancado. Qualquer dia eu volto. Eu ficava, mas nunca voltei, né? Está trancado até hoje, né? Já foi jubilado. Faz tempo. Mas, assim, esse é um lance. E aí, ao longo da carreira, você tem vários... A vida te dá isso aí. É normal. E você vai se adaptando. O próprio lance do DVD para o online. O próprio lance de você... A gente vem de um momento quando fazia show, se tivesse alguém filmando, o segurança arrancava a câmera da pessoa, entendeu? Mandava embora. Pegava a fita que estava dentro daquelas câmeras. Os caras iam escondido. Botavam um adesivo para tampar o sinalzinho que está gravando, a luzinha vermelha. Entendeu? Então, você vem disso, você fazia o show e falava que tem um cara filmando lá, tal. Não pode, tal. Tira a ter. De repente, vem o YouTube. E aí, essa transformação é muito difícil. Certo? Uma coisa marcante para mim foi... Eu tinha essas videoaulas e tinha as videoaulas, o pessoal começava a subir no YouTube. Aí, eu lembro que eu li o livro do Chris Anderson, o Free, grátis. Chris Anderson, gente, é bom você explicar quem é para a galera, porque é muito legal. Dá um Google aí, Chris Anderson, que é o Google. Parece. O que falou da cauda longa, que fala do... Vale a pena, gente. Mas ele tem um livro que é o Grátis, que agora... Mas na época que saiu, sei lá quando saiu, 10 anos, 15 anos atrás, foi importante para mim, que eu peguei todas as minhas videoaulas e botei de graça no meu canal do YouTube. Falar, esse é o futuro. Está aí. Exatamente. Porque tudo... Quem quiser comprar, ainda compra. Ainda compra. Sabe assim? E aí, eu comecei a entender isso. Isso foi transformador. Uma dificuldade que tinha de... O pessoal pagava para eu ir tocar. E aí, então, vou fazer um... Sentar, filmar, comprar câmera, não sei o quê. Tudo. E fazer para botar na internet. Foi uma transição violenta, entendeu? Imagina. Para quem já estava há muito tempo fazendo um monte de coisa. E para artistas mais antigos, dos anos 80, 70, não sei o quê, deve ter sido muito mais difícil. Tanto que você vê que eles não têm força na internet. Exato. Mesmo as lendas. E aí é um mix, né, da sua forma como artista, professor e também influenciador digital. Porque o papel ali como referência, né? Você também tem um papel ali da sua comunidade que você engaja e conversa muito bem. Eu fui também aprendendo, porque eu toco guitarra, sempre fui tímido, pra caramba. Falar sempre foi um problema. Também é uma outra dificuldade. Você é para falar. Falar. Exato. Falar sempre foi um problema pra mim. Então, tocar guitarra, basta a cabeça, toca, vai embora. Beleza. Falar, ligar a câmera e falar, passar uma mensagem, começar a colocar as coisas que eu faço no YouTube e tal. Falei de music business, comecei a falar várias coisas. Eu comecei a treinar fazendo. Liga a câmera, comecei a falar, falar, falar. Eu falava com os amigos, mas botar na câmera foi uma dificuldade também. Fui pegando o jeito e estou aprendendo. E falar? E no palco assim, ser guitarra também é difícil. Não é a minha zona de conforto ali. Não é tanto que eu tenho... Tipo, quando eu toquei no comecinho, é muito mais fácil. Provavelmente deve dar pra ver pela linguagem corporal. Legal. Provavelmente, né? De estar à vontade na guitarra, tirou a guitarra, falou, opa, estou faltando tirar o meu braço, né? Falando em zona de conforto, uma pergunta que tem a ver com um dos mantras da Hotmart. Não deixe a experiência limitar a sua criatividade. Porra, você estava saindo da sua zona de conforto. A sua zona de conforto é tocar com o Megadeth, é tocar com o Angra, é tocar na sua carreira solo, é ser professor. e eu queria saber como, cara, que não foi do dia pra noite que você, desde lá que saiu de Biologia, chegou, está no topo do metal e do instrumentista. O que você faz pra conseguir não deixar a sua experiência limitar a sua criatividade como músico? A experiência, a minha experiência. Ah, não. Eu tenho... Total. Eu tenho o nome do meu disco, eu tenho um disco solo que é isso, que é baseado no William Blake, que o U2 tem o nome do disco, né? Canções da experiência e da inocência. Nunca perca a inocência, que é o que o Steve Jobs fala e tal, né? E... Total, porque quando você... No começo, você pega qualquer banda, artista, os primeiros discos são mágicos, geralmente são os discos, né? E aí, dificilmente eles conseguem reproduzir algum disco como eles começaram. É um puta desafio. Seja qualquer banda, pode pegar qualquer banda. Exato. Os primeiros anos da carreira é um desafio, porque você começa a entender como funciona o mercado, você começa... Pode até pegar desgosto, pode até ficar preocupado, tem que se repetir, se tá preocupado em outras coisas. Se a piscina tá limpa ou não, sabe? Outras coisas, problemas da vida, né? Porque o rockstar vai estar, se ele tá de limousine, se pegaram ele, se o M&M é da cor certa, aquelas coisas. E aí perde aquela... Aquela inocência. Então, tem... O propósito, né? É, a inocência mesmo, assim, tipo, que eu falei na palestra, que é isso, assim, tipo, tem um momento que você foca e corrige tudo, tanto quanto você treina, ou pro teu negócio e tal, corrige os problemas, vai lá, foca, tem uma hora que você desliga tudo e faça a música e tenta lembrar do... Você tirando ali num acorde ali, normal, entendeu? E eu acho que quando você for criar o seu vídeo, você vai criar teu texto do blog, sabe? Essa coisa a mais, de botar pra fora a tua intuição mesmo, o que você acredita, independente se alguém vai gostar, não vai gostar, se tá bom, se tá ruim, essa crítica na hora da... do flow criativo, ela é péssima. Ou se alguém faz melhor, ah, tem um chinês que toca mais rápido, tem um outro cara da Europa que é muito melhor do que eu. Quem se importa, né? Porque aí você vai achando a tua linguagem, porque sendo... Nem que seja um pouco diferente, você já tá na frente. Porque sempre... Essa... Ser diferente é melhor do que ser melhor. Então, é isso. Cara, eu acho que ser diferente é melhor do que ser melhor. Eu acho que é um recado pra gente fechar. Muito obrigado. Valeu. Aqui tá o Fire Hot Bart, sempre de portas abertas. Uma experiência incrível no palco e aqui também de técnica. Muito obrigado, Pico. Valeu. Um abraço. Valeu. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.